Boa tarde, sou o professor Esteban, hoje é uma quinta-feira, dia 9 de fevereiro do ano Gregoriano 2023. Estamos reunidos aqui para o nosso quinto encontro, desta que a gente chama oficina de tradução literária. Estamos traduzindo do espanhol para o português. Eu enviei, como toda semana, estou enviando atualizado o texto, e aí eu já coloquei os cinco na frente para saber que é o quinto encontro. O texto aqui em três colunas, como estamos trabalhando. A primeira coluna é o texto em espanhol, escrito pela autora Maria Elvira Rocavarela. No meio eu coloquei só para ter uma noção, porque a gente não sabe se é um tradutor do Google, que é mais conhecido. Há outros tradutores também. Aí coloquei uma tradução, mas aí a gente vê que surgem vários, surgem alguns problemas, vários, mas também outros casos dá, pode dar alguma dica. E a outra situação é de que se você vota o texto todo, ele traduz de alguma maneira. Se você vota menos, sabe? Uma oração geralmente traduz diferente, né? E está a questão das palavras também. Por exemplo, agora tem uma que não achei. Procurei, não achei. Deve ter, certamente, mas eu não estou sabendo localizar. Aí vou pedir a ajuda de vocês, né? E na terceira coluna está a nossa proposta, que é isso. É a nossa proposta, né? Eu vou marcando, como toda semana, eu faço uma proposta, marco algumas coisas, intencionalmente, algumas outras, como por exemplo, essa palavra que eu não contei, de fato, não contei. Então aí vou precisar de ajuda. E outra coloco para ver, vamos ver aqui. Quem já está acompanhando, tem seguido essa metodologia, uma proposta, né? E que, bom, é da maneira que estamos trabalhando. E fica um texto, uma proposta de tradução. A do meio, não, né? A do meio, só para ter uma noção, assim. Mas é a terceira coluna, assim, a nossa proposta de tradução. Mas que você também pode fazer a sua e mudar algumas coisas, né? Como esse curso é pensado para a pessoa que está iniciando, apesar de uma pessoa, semana passada, que se conectou e já está pensando em fazer mestrado, já tem traduzido, já tem experiência, né? Mas a gente parte pelo princípio de que essa pessoa que está querendo começar com a tradução ou tem pouca vivência com a tradução, né? Então, por isso que a gente vai estar devagar e a gente vai explicando algumas coisas, né? Quase tudo. Mas não é a proposta, não é traduzir o conto todo, né? Na próxima semana vai ser o sexto, o último conto desse ciclo, desse janeiro e fevereiro, né? E é interessante isso, de se tratar de um texto literário contemporâneo, porém escrito como uma narrativa do século XVI, por aí, né? Então, tem umas particularidades que... E aí vem esse conflito ou uma dúvida de como traduzir, né? Aqui, português traduzir o atual ou o português mais daquela época, né? E como a gente tem registros de autores brasileiros, né? Do século XVI, né? Então, às vezes a gente seguia por esses autores pela maneira de eles se expressarem, né? Como a dúvida que a gente está tendo aqui, né? Então, a gente recorre a textos da época em português, né? Para ver, por exemplo, o pronome tratamento, a ordem dentro das partes da oração, né? E, quer ver, você vai mudando, né? A gente trabalha na universidade com estudos da tradução literária, né? Ser um tradutor é outra coisa, né? E não impede que sejam duas coisas, né? Que sejam um tradutor e sejam... e estudem a tradução literária, né? Não impede isso. Mas o nosso trabalho, tanto lá no Núcleo Quevedo, quanto aqui na UFAM, né? Aqui no Brasil, né? Porque tem gente de outros estados também, mas o trabalho que a gente desenvolve, é um trabalho de estudo da tradução literária, né? Estamos estudando isso, né? Analisando, querendo entender, e que estudamos autores, quem já vem acompanhando de antes os eventos, né? Mas, como não existe teoria sem a prática, e, aliás, a prática vem em primeiro lugar, meus alunos sabem isso, sempre comentam isso, Primeiro, é a prática, os estudos, a teoria, né? Isso vem depois, né? Em segundo lugar, o pensamento sempre... Está sempre atrasado... Não vamos chamar atrasado, mas a posteriori, para os alguns... Mas também vem as traduções literárias, E é agora, relativamente há pouco tempo, né? Que surge a teoria da tradução literária. E, às vezes, a gente se empolga com isso, porque é uma coisa nova, é recente, foi a segunda metade do século XX, né? Você se imagina que a teoria da literatura começa com Aristóteles, né? Há 25 séculos atrás, né? De ser que a teoria da tradução começou na segunda metade do século passado, é recente. A literatura tem séculos, enquanto que a tradução, em termos de estudo, em termos de teoria, é recente, não tem um século, né? São algumas décadas, poucas décadas, né? E aí a gente se empolga com as teorias, mas não podemos nunca deixar de ver a prática. E sabem que tem a prática. Então, por isso que surgiu também essa ideia de fazer essa oficina, né? Eu trabalho em um grupo muito interessante, né? E eu aprendi isso lá em Florianópolis, lá com o Núcleo Quebendo, com a professora Andréa Sesco, né? Mas é a primeira vez que estamos trabalhando assim de forma, eu pelo menos, né? De forma remota, né? Então, com um grupo que está, cada um em seu lugar. Então, estamos aprendendo e vamos, com essa experiência, a gente vai propondo mudanças para os novos eventos, né? que é tanto em termos de teoria para o próximo mês, quanto de uma oficina. Agradeço a participação de vocês que estão acompanhando. Eu sempre gosto de dar essa introdução, falar um pouco, explicar algumas coisas, né? E podemos passar ao nosso objetivo principal aqui, que é mostrar, fazer, né? e tentar fazer uma proposta de tradução. Mas as nossas preocupações com o estudo da tradução. Então, eu sempre gosto de dar uma introdução e comentar bastante, né? O que vai aparecendo. Campanha de Vereda, né? A autora é Maria Elvira Rocavarela. E esse é o que eu saiba é o único livro que ela tem de literatura, de ficção. Ela trabalha com história, faz pesquisa na área de, o que chama em espanhol, legenda negra, né? Que conta uma história, inventa uma história, né? sobre, sobre Espanha, que, claro, a Espanha, na sua época, era o império, né? Aí, ninguém quer que o império seja o outro, né? Então, inventa nossas histórias para que a gente esqueça desse momento, né? E isso levou a autora a fazer esse livro que chama de Relatos, né? Para fazer uma ponte com a história, né? Mas são ficcionais, né? Mas uma ficção que se desficça, né? Diferente de alguns discursos que se dão como se fossem históricos e não são, né? São discursos ideológicos ou dos novos impérios que vão surgir, né? Ou dos rivais, né? Dos inimigos. Mas inventam uma história em que não... E se a gente vai ver documentos históricos, não foi bem assim. O que a autora Maria Elvira Roca Maria faz é a partir de uma história, ela inventa, mas está inventando. É um relato ficcional, né? A partir de fatos históricos. Sim, né? A literatura trabalha com coisas que a gente conhece, né? Não vamos falar de... Uma língua que ninguém conhece, não vamos falar de planetas que ninguém conhece, onde os habitantes são de um jeito que ninguém conhece. Aí vai ficar incompreensível, né? Então, a literatura trabalha com coisas retiradas, né? da experiência, né? Do contexto. No caso aqui, esse contexto histórico, religioso, político, geográfico, literário, linguístico. Havendose, né? Esse reflexivo, cumplido a voluntad de Deus, né? E na semana passada, teve um participante que falou que tinha que ser também, em português, também tinha que ser, né? O ser, né? A gente tinha... Acho que estava tendo, tendo cumprido a vontade de Deus, e aí falou, tem que ser... Tendo-se cumprido a vontade de Deus, e aí vem as explicações, né? Que estava, semana passada, acompanhando isso, que são essas diferenças, né? Em espanhol se usa muito, né? Mas em português, menos. Mas não quer dizer que não se use, né? Então, e aqui cabe-se, tendo-se dar essa ideia dessa parte em pessoal. Tem que analisar, porque em espanhol tem... irse, tem um significado diferente do verbo ir. Ir é uma coisa. Quem vai, vai a algum lugar, né? E aí o complemento é porque vai, vai a algum lugar. E ir-se, né? É ir embora, né? Em português. É sair de um lugar. Então, sair de um lugar não é apenas um complemento, né? Porque está saindo. Para onde vai, não interessa, né? Está saindo do lugar. Então, tem que ter cuidado, porque como vamos com essas coisas, né? Que são diferentes no uso, assim como comer, né? A gente usa em espanhol, beber-se, né? Beber-se ou comer-se, né? Me comi toda a comida. E é meio estranho, né? Em português, não pode ser assim, né? Mas nesse caso aqui, que a pessoa chamou a atenção, sim, cabe ter esse, tendo-se cumprido a vontade de Deus. E aí fomos. Mas porque meu senhor Felipe Guilherme gostava muito de livros e de estudo. como é do conhecimento de todos e as vossas Mercedes não desconhecem. Isso aqui pode mudar, né? A gente fica por isso. Excelência também poderia ser, mas aí... E esse não desconhece, aí fica por conta do tradutor. Assim como a vírgula que coloquei aqui em cima, é uma... Eu uso assim... Bom, isso é uma escolha do tradutor. Vocês poderiam deixar também sem a vírgula. Eu me canso de ver orações tão grandes e sem pontuação, né? E aí passava então pra... pra continuar, né? E aí coloquei na... nessa página, esse... Mervi, na verdade, significa... São as iniciais do nome da autora. Maria Elvira Rocavarea. Vou ter Google, porque o Google é tradutor. e... Nossa proposta de tradução, que eu coloco aqui, mas vamos ir discutindo, tá? Então, em espanhol, tá ali. Tá falando isso da parte de... dos estudos, né? Do príncipe, né? Sua majestade, Felipe Guilherme, né? Então, fala... Muitas vezes, ouvi comentar que se não tivesse nascido em tão alta cunha e não tivesse estado chamado a tão severas obrigações, muito possivelmente tivesse sentado plaza de catedrático da língua latina ou de algum... de alguns... dos direitos, já? Pois, em estes e outros muitos saberes adelantava a os sabios... Adelantava a os sabios que como Museta e Opalanda veniam a tratar com ele de graves asuntos tanto de materia divina como humana. Aqui coloca... Coloca comas, eu pondria mais... Até para poder respirar na hora que uno vai ler para poder respirar necessita também as comas e para não confundir também as... as concordâncias, né? Bem, de quem está falando? Qual é o sujeito da oração, né? E aí a gente... Porque só assim... Se a gente pegar... Se eu botar no Google o tradutor, que foi o que fiz aqui, ele fez a tradução. Muitas vezes ouvi comentar que se eu não tivesse nascido em tão alto nascimento... Aí já se complica, né? Não tivesse sido chamado a tão severas obrigações. Isso é... Porque o que acontece? O verbo na primeira e na terceira pessoa, a declinação é a mesma, né? Então aqui traduz como se fosse a primeira pessoa. Depois lá embaixo continua aqui no meio, não, né? Mês sentado continua com a primeira, mas depois muda para a terceira, né? E a gente tem que tomar esse cuidado e ver qual é o sujeito da oração e a gente sabe que lá em cima, né? Que tal o sujeito está falando de quem? De meu senhor Felipe Guilherme, né? É o fundo do... A pessoa que trabalhava para ele, né? Que está redactando essa carta, esse... Está dando essa notícia, né? E está falando do seu senhor Felipe Guilherme, que gostava muito de livros e de estudo. Então era dedicado ao estudo. Como é do conhecimento de todos e a vossa Mercedes não desconhece. Esse é um jogo de palavras, né? E a gente mantém sendo que poderíamos mudar também isso, mas fica esse jogo de conhecer e desconhecer e você não desconhece, né? É a negativa da negativa que dá da afirmativa, né? E é um jogo que faz no texto em espanhol. Então a gente faz adapta isso também para que fique essa dupla negação, né? Para dar esse efeito. Em português. Muitas vezes ouvir comentar, né? Poderíamos ouvir falar, né? Esse ouvir falar é bem, digamos assim, coloquial hoje em dia, né? Eu preferi deixar ouvir comentar para ficar mais próximo, né? Da narrativa, da maneira de narrar desse texto que, em princípio, está seguindo como base uma carta, né? Do século XVI e XVII, né? Então deixa eu comentar se fosse um texto atual principalmente para jovens, né? A gente coloca muitas vezes ouvir falar, né? seria, né? Mas deixamos comentar para tentar deixar uma espécie de estranhamento que se chama em... que é uma dessas estratégias na tradução, né? Para que o leitor perceba que está citado não é um texto escrito apesar de ter sido escrito agora, mas faz referência a outra época, né? Então, deixe assim, muitas vezes eu vim comentar que se ele, para deixar claro que ele, quem é ele? Também podíamos falar, mas não vamos repetir o nome, esse ele já fica claro que é Felipe Guilherme, né? Mas creio eu que vale a pena colocar o ele, né? Diferente aqui do Google que eu botou eu em espanhol se usa principalmente a primeira pessoa a gente só usa quando quer reforçar esse eu eu e nenhum outro só eu, né? Nos outros casos até porque nem sempre acontece o que está acontecendo aqui de que poderia confundir porque a declinação da primeira pessoa é igual a da terceira, né? Em geral não é, né? no no presente, né? É tranquilo aí a separação tem as características da declinação da primeira pessoa, né? É no caso do espanhol a vogal o, né? Que é mais utilizar quem mais com mais frequência aparece, né? Eu canto beber eu bebo é sonri eu sonrio essa terminação vocálica em o é uma característica da primeira pessoa do singular então isso aí não há pra que em espanhol dizer o eu não é o yo no caso nem o nome, né? Porque a a própria declinação é característica da primeira pessoa, né? Mas em português é diferente vocês sabem então fica assim muitas vezes só me comentar que se ele não tivesse nascido tá? Não 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 nascido porque está falando de um de um passado né? Está falando na né? O em espanhol se usa muito o composto né? e se e em espanhol tanto pode usar-se hubiera ou hubiese né? O subjuntivo né? Permite essas duas formas hubiera hubiese né? Hubiera nascido hubiese nascido aqui deixa hubiera nascido que nós em português costumam eu não sei talvez na época não sei qual era o verbo auxiliar que se usava teríamos que ver aí pode ser um verbo haver talvez né? Mas eu deixei o verbo ter né? E o que se usa em português tivesse tivera recentemente tivera nascido mas teríamos que ver se na época se usava assim né? Se não a gente vai pelo que a gente está mais acostumado a ouvir né? O que se usa mais e que dessa maneira o nosso leitor vai entender melhor né? Então aí eu deixei que ele não tivesse muitas vezes eu ouvi comentar que se ele não tivesse nascido né? Em tão nobre verso né? O que seria em tão alta cuna eu transformei por nobre verso né? Em dia se usa verso de ouro também mas aí eu voltava a esse assunto do coloquial né? no tradutor ele se perdeu né? Colocou aí em tão alto nascimento aí se perdeu né? Mas eu quero que ele dá esse então nobre verso né? Acompanha a ideia que está no texto em espanhol e de novo vem um verbo auxiliar né? Com do subjuntivo também de novo hubiera e não hubiese poderia ser hubiese estado e complemento hubiese estado chamado né? Aí aí há três verbos né? É o verbo auxiliar é estar né? Que demonstra o momento e qual é o o verbo principal mesmo que é chamar né? Esse estado chamado E aí eu coloquei como então nobre verso e não tivesse sido chamado a tão severas obrigações né? Então de novo para concordar como no espanhol tá hubiera nascido hubiera estado né? Traduzi por tivesse nascido aqui traduz por tivesse sido chamado porque tivesse estado chamado ia ficar meio estranho em português creio eu né? E aí eu preferi votar como tivesse sido chamado que parece ser o mais que se usa mais né? Com o verbo auxiliar né? O verbo de intermédio que dá o estado né? Aqui se vem é o verbo ser mas nessa composição dá essa noção de não de permanência e se de momento né? Então tivesse sido chamado creio eu que não tem problema então no reverso não tivesse sido chamado a tão severas obrigações aqui se severa porque existe em português como em espanhol severas obrigações mas a gente poderia mudar esses severas né? Severas obrigações aí eu penso a participação de vocês eu vou falando vou explicando o porquê né? A gente tem que saber né? principalmente professor tem que saber explicar porquê muito possivelmente né? Teria exercido como professor de língua latina ou dos direitos já que nestes e muitos outros conhecimentos ou em é muitos conhecimentos se destacava entre os sábios que com Mocena aí continua né? Aqui eu marquei só para chamar a atenção que tem umas eu vou traduzir assim possível Possivelmente por Possivelmente né? Muito possivelmente né? Porque possível né? É da possibilidade então é possível né? Enquanto que provável né? Vem vem de prova então provável em princípio onde vem a palavra né? Significa que pode ser provado né? Pode ser provado então provado ou seja não eu vou te provar não está acreditando em mim eu te provo né? Então esse provável né? É porque pode ser provado é claro que no coloquial e hoje em dia a gente pode usar provável como sinônimo de possível né? Isso a gente vê eu aprendi com um professor que dizia se tem duas palavras que significam o mesmo é porque não significa o mesmo se são duas palavras diferentes é porque tem particularidade né? Quando a gente estuda e aí tem que ter muito cuidado né? Quando a gente fala dos sinônimos ensina os sinônimos principalmente para a criança né? Chamar a atenção é isso que sinônimo é não toda palavra é sinônimo de outra sempre né? Depende do contexto né? Então esse possível hoje em dia poderíamos usar como sinônimo de provável mas temos que ter cuidado porque a gente pode usar na linguagem coloquial mas não na linguagem escrita muito menos nessa linguagem escrita que está dando conta né? relatando o acontecido um fator relevante né? A morte do senhor Felipe Guilherme né? Então nesse caso aqui que claro se não fosse como era nascer um verso um verso nobre né? Um verso de ouro ele foi por essa linha né? Mas talvez como gostava tanto de estudar se não fosse por isso teria sido um professor hoje em dia falaríamos teria sido um doutor porque gostava de ler gostava de livro né? mas isso é uma é é uma suposição né? de quem está narrando por isso que está o verbo está no subjuntivo né? Ele não está afirmando ele poderia ser né? Nesse caso que a gente usa o subjuntivo né? Então é e o que que poderia ser né? O possível e aí é a opinião né? da pessoa que está escrevendo que conhecia ele claro assim mas que está está escrevendo aí então esse fica esse muito possivelmente né? e aí está lembra que está usando subjuntivo no verbo auxiliar houvera houvera aqui embaixo houvera tá? e eu sei tivesse tivesse aí teria se a gente só lesse a parte embaixo esquece do que tá em cima né? essa escolha anterior aqui em cima pode ser teria ser sim teria mas estamos mudando o o o tempo verbal né? tivesse tivesse aqui em cima e aqui teria enquanto que em espanhol houvera houvera e houvera é é é o mesmo verbo tivesse